Bom dia pessoal, tudo beleza? No último vídeo eu fui até a Cachoeira dos Cristais e entrei no Cânion para conhecer a Ponte de Pedra e a minha programação era retornar para Belo Horizonte nesse mesmo dia mas eu estava muito cansado e não queria pegar a estrada à noite então por isso eu optei por ficar mais um dia aqui na Serra dos Alves hoje o plano é conhecer a Cachoeira da Coca-Cola e antes de ir embora, passar na Cachoeira Boa Vista vamos lá conhecer essas cachoeiras que hoje o dia está lindo Música Na entrada do vilarejo da Serra dos Alves existe um centro de informações para turistas e a entrada para a trilha da Cachoeira Coca-Cola fica bem ao lado esquerdo Música Esse é o meu terceiro dia de passeio aqui na Serra dos Alves se você pretende vir nessa região, confira os outros vídeos que eu já fiz para você ficar por dentro de tudo e se você tem vontade de aprender a editar vídeos para a internet assim como eu faço eu vou deixar no link da descrição do vídeo um curso completo que vai te ensinar todas as técnicas para fazer vídeos incríveis eu vou deixar também o contato do camping que eu fiquei aqui na Serra dos Alves foi o pouso e prosa e o pessoal me atendeu super bem com uma estrutura completa incluindo café da manhã, almoço e janta à parte durante a caminhada, se você olhar com atenção a gente consegue enxergar aquela igrejinha e uma escultura que existe no alto do Morro Redondo em Ipoema durante a caminhada existem várias placas informativas sobre a geografia, flora e fauna dessa região e a gente chega em um mirante onde tem esse visual incrível, olha só daqui a gente começa uma descida até o Poço da Cachoeira e aí Se inscreva no canal. E aí galera, depois de conhecer essa cachoeira linda, a gente vai retornar pela trilha, pegar o carro e seguir na estrada de terra até a próxima parada na Cachoeira Boa Vista. Chegando aqui, existe uma área de estacionamento onde a gente pode parar o carro e uma ponte sobre o rio, que você usa como referência para saber onde está a cachoeira. Tanto a Coca-Cola quanto a Boa Vista possuem acesso muito fácil e entrada gratuita. Logo após passar pela ponte, vocês vão ver uma placa indicando a entrada da cachoeira. Depois de caminhar um pouco, a gente chega no rio e existem vários poços onde a gente pode entrar. Os poços são muito grandes, então mesmo com a cachoeira cheia, dá para a gente aproveitar bastante. E aí 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 Isso aí pessoal, foram três dias de viagem pela Serra dos Alves e eu fiquei surpreso com a beleza desse lugar. Esse é um dos roteiros mais incríveis de Minas Gerais. Se você não conhece, vale muito a pena vir aqui e conferir tudo com os próprios olhos. Hoje eu conheci a cachoeira da Coca-Cola e Boa Vista, que também são muito bonitas. Vale a pena você conhecer. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E vejo você nas próximas viagens. Até!